Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. São dissolvidos 23,4 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em água suficiente para 2.000 cm³ de solução. Determine a concentração e quantidade de matéria desta solução. Bom, a concentração que é medida em quantidade de matéria é chamada de molaridade e é representada por uma emisão bem grandão assim. A molaridade é calculada a partir da seguinte fórmula, a massa do soluto sobre a massa molar do mesmo soluto multiplicado pelo volume da solução. Sendo que a massa precisa estar em gramas, o volume obrigatoriamente tem que estar em litros e a massa molar precisa estar na unidade de gramas por mol, mas que é justamente a unidade que a gente tem para a massa molar. Já a concentração molar, ela é calculada na unidade de mol por litro. Das informações que a gente tem aqui na questão, o que a gente pode tirar? Nós temos a massa que vale 23,4 gramas, nós temos também o NaCl, que a partir de saber qual é a nossa molécula, a gente consegue fazer o cálculo da massa molar e a gente sabe que o volume é de 2.000 cm³. A gente precisa converter esses 2.000 cm³ para litros. Para fazer isso, é só dividir esse valor por 1.000, aonde 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. Então, o volume que a gente tem em 2.000 cm³ é igual a 2 litros. Com relação à massa molar, é bem simples. Você vai na tabela periódica e vai pegar as massas do Na e do Cl. Os dois aparecem apenas uma única vez dentro dessa molécula. Isso aqui é a fórmula mínima que a gente tem para o sal. Então, por que eles aparecem uma vez? Porque não tem nada na frente do Na e nada na frente do Cl. Então, a gente entende que é 1 de Na e 1 de Cl. Tudo bem? Vamos lá pegar os dados deles na tabela periódica. O Na está aqui, Na22,99, que a gente pode arredondar para 23. Já em relação ao cloro, temos 35,446, que dá para arredondar para 35,5. Então, a gente tem aqui uma massa de 23 para o sódio e uma massa de 35,5 para o cloro. Somando as duas massas, a gente chega em 58,5. São 58,5 gramas por mol a massa molar que a gente tem do cloreto de sódio, tá bom? Então, essa informação a gente pode anotar aqui, 58,5 gramas por mol. E a gente pode começar a fazer os cálculos dentro da fórmula da concentração molar. Concentração molar é igual à massa que a gente tem, que é de 23,4 gramas. Aí, nós vamos ter a massa molar aqui embaixo, que é de 58,5 gramas por mol, multiplicado pelo volume, que é igual a 2 litros. E aí, você vai fazer a multiplicação de 58,5 vezes 2, que o dobro vai ser 117. E aí, as unidades de medida que não vão se cortar, a gente vai ter que a concentração molar vai ser igual a... Aqui embaixo vai ficar 117 gramas por mol multiplicado por litro. E lá em cima, continua o nosso 23,4 gramas. Na hora de fazer essa divisão, o grama vai cortar com grama. E o mol e o litro, que são as unidades que vão sobrar, eles vão inverter de posição. Então, 23,4 dividido por 117 vai ser igual a 0,2, que vai ser a nossa concentração molar. Mais 0,2 mol por litro, tá bom? Então, essa é a concentração molar que nós temos para essa nossa solução. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. E eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Assine ou ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, gente. A gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau. 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 Tchau.